Olá, pessoal! Eu sou a Val. Pessoal, a Val tá de volta trazendo pra você hoje mais um barradinho. Pode ser feito em fraldas, em qualquer peça que você queira fazer. A Val quer compartilhar com você esse barradinho. E a Val fez esse barradinho, pessoal, com a linha Anne e agulha 1.5. E você, pessoal, vocês que desejam aprender mais com a Val, mais barradinho, no canal, a Val já tem diversos modelos de bicos e barrados. Todos eles bem fáceis, inclusive você que deseja aprender modelos de bicos pra tapete. No canal, a Val já tem inúmeros modelos de bicos pra tapetes, vários modelos de tapete também. Alguns modelos, pessoal, nós confeccionamos ele com uma única aula, né? Você tem condições de fazer um tapete do tamanho que você deseja fazer, ok, pessoal? Então, a Val vai passar pra você esse barradinho hoje, carreira única. Com a linha Anne e agulha 1.5, que a Val gostou bastante. Então, vamos lá, pessoal. Eu sempre a Val já traz prendida aqui, né? Pra não ficar aumentando o vídeo. Depois que eu vim aqui, eu faço duas correntinhas, apenas duas. Eu laço a minha linha, eu posso deixar aqui mais ou menos um centímetro de espaço aqui no meio, ó. E faço um ponto alto. Faço três correntinhas. E aqui, pessoal, nesse espaço aqui, eu vou fazer, ó, cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Com as três correntinhas, nós ficamos com um total de seis pontos altos. Eu laço a minha linha, sempre procuro deixar um espaço do mesmo tamanho, vou tornar a fazer um ponto alto. Torno a fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro, eu vou tornar a fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos altos. Novamente, eu vou repetir esse mesmo processo aqui, né? De fazer meu ponto alto aqui no meu tecido. Eu tenho dois, eu tenho dois motivosinho desse aqui. Agora, eu vou voltar. Em cada um ponto alto desse, pessoal, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ele é como se fosse uma costura. Eu introduzo a agulha aqui e faço um. Tirei aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu fiz cinco pontos baixíssimos, né? Como se fosse uma costura. Por último, eu venho aqui no último, aqui, introduzo a agulha aqui no meio do último ponto alto. Aí, eu faço, esse aqui, eu faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Laço a minha linha. Eu venho aqui no último ponto alto, pessoal, aí eu vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz aqui um ponto alto. Eu vou voltar. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Marca a terceira e faço mais uma, duas, três correntinhas. Volto aqui na terceira e faço um ponto baixo. Então, aqui, eu já tenho um ponto alto com picô. Agora, eu vou fazer mais cinco, pra ficar com um total de seis. Então, são um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Fiz cinco. Com esse primeiro aqui com picô, nós ficamos com um total de seis pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Terminando aqui, eu já faço seis correntinhas, né? Eu vou laçar a minha linha e o próximo passo, eu vou entrar aqui dentro, vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, é seis, pessoal. A Val falou cinco, eu já tava acostumada usando correntinha, né? Quando tem correntinha, são cinco. Quando não tem, são seis, ok? Pessoal, então, aqui, nós não temos correntinha. Então, aqui, nós vamos fazer seis pontos altos. Aí, eu laço a minha linha, torno a fazer aqui, o meu caseado. Então, aqui, pessoal, nós já temos o nosso primeiro biquinho pronto, dá uma olhada aqui. Ele é bem rápido pra fazer. A partir daqui, nós vamos, o próximo passo que nós vamos dar, né? Vai ser pra fazer... Segundo motivo, tentar dar um... Diminuir um pouco a imagem aqui. Então, agora nós vamos iniciar o segundo passo, o próximo passo pra fazer o segundo. Então, o próximo passo que nós vamos fazer é como se fosse esse aqui, ó. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui, eu vou fazer cinco pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Com as três correntinhas, nós ficamos com seis. Vem aqui, novamente, um ponto alto. Eu preciso de dois lequinhos desse pra me iniciar a fazer o próximo motivo. Faço três correntinhas. Vou tornar, fazer cinco pontos altos. Vou fazer cinco, porque eu já tenho um aqui. Então, são um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Vamos ver se nós já temos seis pontos altos. Dois, quatro, seis. Já temos seis, né? No próximo passo, eu vou laçar a minha linha na agulha. Eu vou vir aqui. Vou fazer. Agora aqui, pessoal, eu já tenho... Eu já tenho início aqui. Já tenho esses dois biquinhos pra me dar o início, né? Do segundo motivo. Depois que eu faço isso aqui, aí a válvula vai voltar. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Cinco pontos baixíssimos. Um sobre cada ponto alto. É como se fosse uma costura. Introduz a agulha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco pontos baixíssimos, um em cada ponto alto. Por último, eu venho aqui, aqui no meio dos pontos altos aqui, ó. Bem aqui no meio, eu faço aqui. Só que agora aqui eu vou fazer... A válvula vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Eu laço a linha na agulha. Eu venho aqui no meio, a válvula pega aqui no meio. Vem aqui no meio desses pontos altos. E vou fazer um ponto alto. Vou voltar, faço uma, duas, três correntinhas. Marca a terceira e faço uma, duas, três correntinhas. Eu venho aqui na terceira e vou fazer um ponto baixo. Então, eu já tenho um ponto alto aqui com picô, né? Como são seis, aí a válvula vai fazer mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aí, eu fiquei com dois, quatro, seis. Eu fiquei com seis, porque eu já tenho o primeiro com picô. Uma, duas, três correntinhas. Laço a minha linha, venho aqui, ó, nesse espaço aqui, vou fazer seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz seis pontos altos. Porque eu não tenho correntinha, né? A válvula não tem correntinha aqui, então, a válvula fez seis pontos altos. Por último, eu venho aqui, vou fazer... Um ponto alto. Ficando pronta assim, pessoal, nosso segundo motivo. Dá uma olhada aqui. Lá no final da sua peça, pessoal, o acabamento, você faz assim, igual você faz o início, né? Eu fiz com esse início aqui, mas você pode tá começando, você não quiser fazer aqui esse pontinho na lateral, você pode tá iniciando ele diretamente aqui em cima já, né? Você pode criar outro, um outro início, né? Do jeito que você queira, e do mesmo início, do mesmo modo que você começar, fazer o começo, você faz o término do bico aqui, ok, pessoal? Então, o biquinho de hoje é esse aqui, aval, espero que você gostou. Se você gostou desse biquinho aqui, já deixa sua curtida aí, que vai ajudar bastante a avala, ok, pessoal?